Pessoal, sobre a promoção dos itens a R$1,00, uma informação importante. Gente, o que acontece? Esse produto aqui já aconteceu, se eu não me engano foram duas vezes. É difícil, mas acontece. No transporte, o correio acabar colocando alguma coisa pesada em cima e vazar um pouco do produto, tá ok? Gente, se porventura acontecer isso, a gente não tem como enviar outro, já que eles estão sendo vendidos a R$1,00, tá ok? Então, qual que é o procedimento da loja? A gente vai devolver para a pessoa o valor proporcional, tá? Então, vamos lá. Se a pessoa comprou duas plantas e três itens esse daqui, a gente vai devolver os R$3,00 que a pessoa pagou referente a esse produto, mais o valor do frete proporcional, tá ok? Então, a gente não consegue mandar outro, porque isso daqui, na verdade, a R$1,00 a gente só está pagando, bem dizer, a embalagem que a gente vai fazer para te mandar e o produto está saindo de graça. Então, é isso, tá pessoal? Se porventura acontecer, é difícil, mas já aconteceu, eu resolvi gravar esse vídeo somente para informar que, assim, eventualmente isso pode acontecer, tá? Todos os produtos são novos, todos estão lacrados, porém, isso já aconteceu no passado. Então, é uma coisa que se acontecer, a gente devolve o valor proporcional do frete, tá? E o valor pago no produto, tá ok, pessoal? Então, é isso aí, já estou subindo as promoções, corre lá e aproveita.